Oiê, tudo bem pessoa? Olha aqui aonde eu estou exatamente, estou aqui na casa dos meus pais. Tá cheio de novidades no jardim, na casa inteira. E eu vou te mostrar agora, quer ver? Esse jardim se transformando realmente numa floresta, frente da casa, ficou nessa cor terracota. Em vez de fazer um muro normal assim, foi fazendo assim vazado. Tcharam! Olha quem tá aqui! Eu mandei os móveis aqui daquele apartamento de São Paulo pra cá. E vocês falaram tanto nesse telhado. Aqui uma nova reorganização que vocês não viram. Nós vamos atravessar aquele portãozinho e vocês vão conhecer hoje, pela primeira vez, a casa de Silvani. Ela pintou literalmente a mão. Então ele fez essa mesa e ela estava na nossa área lá de fora. Hoje eu vou te mostrar as novidades agora na casa dos meus pais. Olha, gente, aqui de novo. Que delícia nessa casa. Eu tô tão feliz, tão emocionado, na verdade, que eu tinha que dividir com vocês quantas coisas novas e que cresceram aqui dentro dessa casa. Mãe! Tudo bem? Gostoso receber, receber a visita, principalmente de filho, né? Muito bom. Inclusive, eu já quero deixar aqui de novo, igual eu deixei no início lá do outro vídeo, que se vocês quiserem seguir o canal do YouTube da minha mãe e da minha irmã, que se chama Boas de Ideias, tá aqui na tela, vocês já seguem, vocês vão ficar apaixonados. Todo mundo que tá seguindo o canal delas tá muito apaixonado. Bom, então agora eu vou virar essa câmera. Tá um solzinho, um frio e vocês vão poder ver o que que tá acontecendo. A gente vai começar aqui do jardim, claro, né, Tereli? É, aqui do jardim. Então vamos lá, vamos virar. Tcharam! Tchau! Uau! Olha que coisa mais linda que tá esse jardim se transformando realmente numa floresta. Vamos aproveitar que tá esse sol lindo aqui agora pra gente começar essa parte. Eu queria que você falasse já dessa ilha que você fez aqui, uma coisa mais linda. Olha como ficou lindo. Combinou bem aqui o clarinho com o verde, ficou lindo. E nós colocamos uma florzinha vermelha ali que deu um destaque bem legal. Eu adorei esse trio. Ficou uma gracinha essa ilha. Ficou uma graça. Inclusive, gente, vocês vão ver que todos os vasos que a gente vai mostrar pra vocês aqui na casa toda, e a gente vai mostrar tudo como foi organizado, eles são feitos de material reciclado. Exatamente todo esse material que iria poluir o planeta, iria poluir as praias, a natureza, de todos os jeitos, eles se transformam em objetos de design e de decoração incríveis, que são esses vasos da Vazap. Vocês sabem que não só na minha casa... Olha quem chegou aqui, que coisa mais linda, gente. Essa daqui é a Dana, também é uma novidade que não tinha na casa, né, Dana? Esses vasos aqui são da Vazap. Anota aí, Vazap. Porque não só são lindos, como eles são leves. São os mesmos que eu usei na minha casa, ó. Tá vendo que eles são leves, ó? Só que eles são realmente incríveis, não só pela beleza, mas também por ser de material reciclado. E isso é muito importante, é 100% reciclado. E a durabilidade também, a durabilidade dele é muito grande, né? Não vai ficar velho nunca. E a facilidade de transportar, de usar, né, mãe? É, porque é bem levinho, a gente pode carregar até sozinha, dependendo da planta que tiver dentro. É verdade. Bom, vamos começar aqui, ó, desse comecinho aqui, mãe. Aí você vai explicando aqui pra gente. Olha como já pegou o jardim. Ai, mãe, olha aquele ali, conta. Essas suculentas estavam no chão, elas não estavam gostando. Quando passei pro vaso, que elas ficaram quietinhas lá, ninguém colocava mais a mão nelas. Olha como cresceram. Estão virando arvorezinhas. Olha isso, e virou uma bacia realmente imensa de suculentas. E esse daqui, ó, vocês vão ver que a gente utilizou a cor terracota, preta. E aquele é o único que é clarinho daquele jeito. Me conta aqui, mãe, como é que tá essa mistura toda e como que foi essa escolha das plantas? Ó, aqui nós temos folhas grandes, finas e altas e folhas mais redondadas, que uma vai intercalando com a outra pra virar a tal da florestinha. E esse toco aqui, ele era uma árvore que já era plantada em outro espaço. Aí eu trouxe pra cá, ela já tá com brotinho pra nascer a... A orquídea. A orquídea em outro lugar, sinal que já pegou. O toco já pegou vida também. E uma coisa que eu tô vendo que tá pegando muito também são as forrações. Tá vendo, ó, como tá, né, espalhando tudo aqui. A gente tem o dinheiro em penca ali, o tostão aqui. Todas essas aí já estão indo. E olha como a minha mãe comentou, você tem várias espécies aqui, na verdade, em diferentes tamanhos. Aqui também, né, mãe? Olha, aqui é a garagem, né, gente? Quem lembra dessa garagem maravilhosa? Olha como tá aqui, tá com o carrinho aqui. Ó, tudo maravilhoso. Só que aqui... Olha lá, já tem um antulho vermelho ali, mãe. Um antulho vermelho, tem outro ali. Olha que cor linda desse antulho. Não é? Olha que maravilhoso. Aí também aqui tem umas forradeiras ali que já estão bem bonitinhas. Pra lá tem umas bem maiores. Olha como tá aqui. E pra lá tem dólar. Cada folha é diferente pra eu poder intercalar uma com a outra. Agora me conta, por que você escolheu nessa trepadeira aqui não continuar os fios pra cima e sim deixá-la como arbosto? É porque essa madeira é madeira tratada. E o líquido que vem nela pra poder tratar, ela mata as plantas. A planta não se dá bem com ela. Então teria que amarrar muito longe o fio aí, não ia dar certo. Ela vai virar um arbusto. Ah, então tá aí, ó. Tá como arbusto. E a gente utilizou aqui o terracota também. Olha que interessante. Um e dois, tá vendo? Vocês vão ver que na casa existe todo esse jogo de combinações dos vasos. Olha como já tá crescendo. Vocês lembram que aqui tinha uma bem grande? Pois é. Ela tá aqui já começando a nascer de novo, porque quando vem uma planta muito grande, ela morre pra depois nascer de novo, né? Ela perde as... Eu já era muito adulta. Tem gente que não quer nada com a vida, olha lá. Bom, mãe, essa parte aqui tá muito linda, muito bacana. Quem lembra dessa cerca linda que é o nosso portão? E aí a gente chega nessa parte aqui. Vocês vão estranhar que tem essas linhas brancas que vocês estão vendo aqui. Mas, na verdade, ela tem um motivo. Qual é, Tereza? Ela é proteção pros cachorros não derrubarem as plantas. Eles iam correr na grade pra latir na rua e arrebentavam todas as plantas. Aí agora elas estão obedecendo. Daqui a pouco já vai poder tirar. Já vai poder tirar porque elas já estão acostumando. Mas vocês percebem como já cresceu bastante as plantas. E você começa a perceber que existem outros elementos chegando. Essa daqui que vai ficar bonita ainda, mas que ainda tá chegando. Mas olha que toda a parte nova dela vindo aqui, né, mãe? É, na hora que... Quando essas mais novinhas tiver bonita, aí eu tiro as outras feias. Porque senão vai ficar muito sem nada aqui. Isso acontece quando é transplante, gente. Você transplanta uma planta, ela vai sentir até ela pegar direitinho. Essa daqui, por exemplo, é uma que a gente tá sentindo muito, né, mãe? Mas eu tava achando que essa daqui, ela é a jasmin manga. Só que a minha mãe não tá muito certa que ela vai dar bem aqui. Não sei se ela... As duas, as duas que plantou não estão se dando bem. Agora vamos esperar o tempo. Talvez não seja o tempo dela agora de renovar, né? É. Agora vem aqui, mãe, que eu quero mostrar pras pessoas a entrada da casa com os dois vasos. Olha que coisa mais linda. Então tem um vaso mais baixinho aqui do lado de cada escada. Tem aquele bem grandão ali. E aí tem uma sequência de vasos, todos terracota. Vocês lembram quando eu falo pra vocês pra gente fazer os iguais juntos? Olha que gracinha que eles fizeram. Olha, colocaram dois aqui, dois lá, um grandão aqui e esse daqui. Que também combinam com esse terracota e com aquele. Então essa frente da casa ficou nessa cor terracota. Já lá pra trás, que daqui a pouco a gente vai chegar, você tá vendo que são os vasos pretos. É isso que eu falo pra vocês sobre os iguais juntos. Assim como a ilha que a minha mãe criou ali. Conta aí, mãe. Essa ilha aqui eu fiz porque pra não estragar a grama, a gente preferiu colocar vaso pra não ter que fazer buraco aqui no chão. E ela tá combinando essa ilha com aquele vaso grandão que tá atrás. Olha que lindo que tá ficando, gente. Inclusive aquele vaso gigantesco que tá ali atrás, ele é um vaso que vai dar essa árvore grande e ela tá igual um bonsai, né? Tá a coisa mais linda. Por que que aqui foi escolhido o preto? Pra combinar com a parede preta que tá aqui e também com os vasos de ilha que estão ali. Agora a gente pode voltar lá no nosso corredor aqui pra mostrar pra vocês como que foi a interação aqui das plantas. Ó, vamos lá, mãe. Olha, viu que vem terracota. Terracota aqui. Tá vendo? Nada disso tinha a primeira vez. Também não tinha esses móveis pretos, né, mãe? Não, não tinha. E aí, vocês ficam bastante aí com... Aqui é muito gostoso a gente tomar um cafezinho, ficar aqui conversando. Eu gosto muito do trabalho manual. Eu fico fazendo crochê aqui, sentada, bordando. É bem legal. Olha isso, gente. São cadeiras de ar externa. Essa mesinha minha mãe já tinha também há bastante tempo. E aqui também é um outro vaso da Vazap, ó. Aliás, todos os vasos são da Vazap, tá, gente? Olha. Mas olha que coisa mais linda que tá aqui. Um vasinho com um design diferente. Esse aqui, no caso, não furei porque eu queria que ele fosse o cachepô mesmo. Porque eu gosto de ficar mudando a planta de vez em quando. Aí eu coloco sem furo pra poder não ficar vazando aqui. Exatamente. E aqui é onde vem aquela composição de vasos pretos que eu comentei com vocês. Olha que coisa mais linda. Ele vem subindo a escada. E aí, no meio também é preto. Esse outro conjuntinho aqui é muito legal de contar pra vocês. Porque minha mãe guardou com o maior carinho. Quem aí lembra de uma história que eu conto que quando eu fui pra Inglaterra pra fazer... Começar a minha história da espiral, que eu sempre falo pra vocês, que eu larguei a minha casa inteira e saí com duas malas. Vocês lembram dessa história, né, mãe? Esse conjuntinho de mesa foi um deles. Olha que lindo. Tá guardado aqui até hoje. Agora tá servindo na minha varanda aqui pra enfeite. Vocês estão vendo, gente? Ela guardou um dos móveis aí daquela casa, daquela, dessa grande mudança que eu fiz na minha vida. E hoje tá aqui, ó, novinha, bonitinha, sendo utilizada aqui na varanda. E outra coisa também que vocês vão reconhecer é essa mesa aqui, ó. Quem se lembra dessa mesa? Ela é a mesa que era do meu apartamento aí em São Paulo. Então eu mandei os móveis aqui daquele apartamento de São Paulo pra cá. E olha como ficou excelente na varanda. Inclusive vocês tomam café, almoço aqui, mãe? Como é que tá? A gente toma café, faz almoço, já almoçamos aqui. Mas a maioria é café porque a mesa é menor, não cabe muito espaço ali. Mas o cafezinho dá legal aqui. E que hora que é bem gostoso de ficar ali. É, 16 horas o cafezinho da tarde. Que delícia. E tem uma hora também que é mágica, que é a hora do café da manhã. Porque é onde tem sol aqui nos dias de frio, hein, mãe? É, aí, a primeira coisa que eu abro a janela, eu já vejo sol nessa mesa. A vontade de trazer o cafezinho pra cá é na hora. Ah lá, gente, olha que graça. Então, eu vou mostrar lá dentro pra vocês daqui a pouco as outras cadeiras. Mas essas cadeiras que estavam na mesa de jantar normal, vieram pra cá. Olha como elas encheram de vasos. E olha quem tá ali. Nossa, mas olha como ela tá chique. Ai, não sei, não sei o que a gente aparece no Life by Lope. A gente tá ficando muito mentida, né, mãe? Adorei, olha isso, Tere. Olha. Vocês estão mostrando bastante coisas no canal de vocês do jardim e tudo. É, semana agora que passou, semana passada a gente mostrou uma parte. Aí agora vamos ficar duas semanas seguidas mostrando outras partes. Várias dicas, muitas dicas. Dividiu em três porque era muita informação. Ai, gente, que legal. Como eu falei pra vocês, tá aqui na tela. Pode seguir aqui, ó. Boas de Ideias, que é o canal das duas que elas arrasam. O que mais que vocês falam no canal? Ó, a gente fala muito de costura. A gente fala de dicas pra casa. Limpeza, organização. Comidinhas. Dicas de autocuidado também. Dicas de artesanato. É. Várias coisas que a gente já fazia há muito tempo, agora tá passando pra vocês. Por que vocês são? Bom, hoje é isso. Ó, gente, olha aqui como tá linda essa parte. Com essas forradeiras aqui no chão, elas chegam a brilhar. Parece um avatar de tão lindo que tá isso. E essa escultura aqui, mãe, de onde que vem? Essa escultura foi o seu pai que pegou numa florestinha que a gente tava passeando. Ele encontrou esse tronco. Ele achou que parecia um bicho e ele quis trazer. E o Bruno chama de dinossauro. É verdade, porque é realmente muito lindo. Bom, agora que a gente tá entendendo, gente, quando vocês estão fazendo aí a florestinha de vocês, todo mundo tava muito querendo saber de como é que tava. Muita gente me pergunta, ai, mostra como é que tá ficando. Olha que espetáculo, sério. Olha quando, uma coisa que o Alexandre falou muito também quando a gente se mudou e fez a nossa varanda foi, as plantas têm o seu tempo. A gente vai curtindo o tempo delas. E agora, por exemplo, elas estão entrando num tempo de inverno. E nesse tempo de inverno ela vai pegando e daqui a pouco ela vai estar melhor. Mas tem uma que é danada e ela não tá nem aí sem inverno, se não é, que é a jabuticaba. Ela tá muito feliz porque tá dando jabuticaba de novo. Já deu alguma medo já, né? É. Até o jardineiro que ajudou a gente aqui, ele falou, ó, agora nessa época de outono e inverno é a melhor época pra plantar. Porque daí ela vai se fixar e vai ficar bonita mesmo na primavera e no verão. Já vai se fortalecendo pra poder chegar na primavera e no verão elas estarem bem. Bom, então tá aqui, tá crescendo, tá ficando lindo. Olha essa parte roxa que máximo que tá, hein, Terê? E aí a coisa mais famosa, mais maravilhosa que todo mundo fala que eu nunca vi, Teresinha, é a casinha do pai. Olha agora essa casinha. Ih, ela tá cheia de teia de aranha, senhora. Olha que lindo que é aquele lustre maravilhoso. Olha lá, gente, cheia de teia de aranha. Pegamos no flagra. Que ótimo. Elas gostam. Sinal que elas gostam, né? As aranhas também gostam da casinha. Olha que graça que tá aqui, gente, ó. Também foi colocado os vasos da WhatsApp aqui e foi, claro que foi escolhido a cor terracota pra casinha justamente pra poder dar o contraste com o preto de trás, né? Então ela ganhou esses ares aqui de preto com terracota e ficou lindo, né? É. Lá dentro mudou muita coisa? O que a gente não mostrou ainda? Vamos mostrar a casinha? Vou colocar umas fotos de família. Ai, conta aqui, Sil. Vai lá. Ó, a gente colocou aqui, a gente selecionou algumas fotos de família pra ter perto, né? Vai tá aqui perto de todo mundo. Então tem vocês aqui pequenos, eu ainda não tava aqui. Falou, gente. Mas tem vocês ali. Aí aqui a gente tava no carnaval, todo mundo pequenininho. Olha que amor que tá isso, gente. Tá vendo? O Bruno ali, que vocês já tinham visto isso aqui. Mas olha que graça. A gente tem fotos de família. Por isso que aqui não é um quarto de depósito. Aqui é um quarto de muita vida, inclusive. Olha que graça que tá a arrumação já ali com a... Muito usada. A lavadora de alta pressão. Que lindo. Olha aqui, dos banquinhos. É aquele quarto de oficina. Então tem uma baguncinha, tem a oficina. Funciona, tudo funciona. E é muito usado, né, mãe? Muito usado. O Elton já acorda de manhãzinha, café e casinha. É, e por falar em já acorda de manhã, café e casinha... Ai, cadê seu pai que eu queria falar com ele? Ele fugiu. Fugiu. Ah, é a hora do soninho dele. Não, mas ele falou. Eu não vou gravar, não. Vai gravando aí que eu vou me esconder. Você entende, né, gente? Então, o que que acontece? Ó, tem esse banquinho pretinho que tá lindo. E aí, aqui também já começou a crescer. Só que vocês estão vendo no muro lá? Cheio de marca de pata de cachorro. Pois é, é porque no vizinho tem gato. Então, a gente... Essas plantas, elas estão demorando um pouco mais pra crescer. Mas essa daqui tá indo super bem, né, mãe? Conta aqui. A graviola tá. A graviola tá bem. Ela já deu vários ameaças de dar fruta, mas na hora não vem. É, e a gente tá tentando entender. Eu acho que é o inverno. Tem que esperar o verão pra poder tudo florescer melhor, né? Fruta, flores, tudo é no verão. Olha, aqui sim, tá indo muito bem. Você colocou essa daqui, que eu adorei isso aqui. Isso aqui é uma coisa que você ganhou do voo, não foi? A gente até contou no nosso vídeo também no canal. Isso daqui é uma ferramenta que os tropeiros usavam pra fazer comida no mato, lá onde eles iam. Essa panela aqui, inclusive, é a mesma panela. Ela fazia comida aqui, fazia uma fogueirinha embaixo. Conforme a pessoa queria levantar a panela e ir usando essa corrente pra ela ir subindo ou abaixando. Que demais, tá vendo, gente? Passou um tempinho lá em casa, mas quando ela fez o jardim dela, ela falou Ah, mãe, vou te devolver porque era uma coisa do voo. Então tem tudo a ver, ele tá aqui no seu jardim. Sil, dá uma volta. Ela tá impossível, olha isso. E essa daqui, de que que é? Essa é de mexerica. Mexerica pouca. Outra que tá... Gente, vocês não vão acreditar como tá ficando uma graça. Olha aqui como tá crescendo o... Como é que é o nome disso aqui? A trepadeira? É, chama lágrima de Cristo, essa trepadeira. Essa dá uma florzinha rosa. Ela tá... Agora é época assim, não é época de florescer, né, mãe? Aham. Olha, aqui vocês penduraram esses vasinhos que eu achei a coisa mais linda. Olha que coisa linda, olha. Tá vendo? Tudo penduradinho. E aqui, com esses outros vasos aqui da WhatsApp, fizeram os canteiros de hortinhas, né, mãe? Ali tem o hortelã, que é de tempero e ao mesmo tempo dá pra fazer chazinho. E salsinha e cebolinha, taioba, mamão. Tudo lindo. Mexerica, é... Laranja da... Lima da persa. É. Perzinho de pimenta. Cadê? Agora tem uma coisa que todo mundo, não sei se todo mundo comentou ou soube disso, mas que foi muito legal. Que é isso aqui, ó. Esse muro foi demais. Conta aqui. Ela, a gente colocou assim, ó, olha que máximo. A gente colocou um tijolo desses vazados aqui, estão vendo que ele é vazado, ó? Aqui. E aí, a minha mãe foi plantando milindro, que ela sempre falava, ah, eu quero plantar milindro, não sei o que, não sei o que. Tem pessoa que conhece isso aqui como alfinetinho, tem gente, mas o nome próprio dele mesmo é Asparcos. Asparcos. Mas eu sempre conheço como milindro, desde sempre, aí eu continuo chamando de milindro. Tá vendo aí, gente? Gente, ó, então o que que acontece? Foi colocando os tijolos, quando foram, ao invés de fazer um muro normal assim, foi fazendo assim, vazado. E aí foi colocando esses, é, esses asparcos, não é o que é? Asparcos. Asparcos. E aí, aqui também foram colocados três vasos grandões, ó, gigantes da Vazap, onde aqui é a mora, não é isso, mãe? É, essa é uma moreira, que ainda tá pegando, né? Então é uma moreira. Aí a gente sempre comenta, né, nos nossos vídeos, que é bom colocar uma forradeira, né? Você também deve falar lá nos seus, né? Sempre bom botar uma forradeirinha embaixo pra deixar as terrinhas mais... Úmidas, né? E esse chuchu que tá aqui é o que vai invadir e fazer toda a cerca, inclusive pra aliviar no sol. E aqui a gente tem outro. Olha que máximo, também foi colocado grades que não tinha. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, olha, o varal fica aqui atrás, eu não mostrei da outra vez pra vocês o varal. E aí é muito interessante, porque como a gente pintou a casa de preto, tudo é preto e madeira. Isso é interessante na hora de você fazer sua obra. Segue a linha. Então não vai colocar um varal branco, pessoa. Porque se você colocar um varal branco, ele vai acabar com o design da história. Então todo varal que você tá vendo aqui, ele foi comprado pretinho, bonitinho, pra combinar justamente com a história da casa. Até esse trem de pendurar a cueca, que eu não vou baixar daqui pra baixo, vocês tão vendo, ele também é preto, entendeu? A calha é preta, então é tudo preto com madeira. Vamos aproveitar que a gente tá dando a volta aqui em geral e vamos entrar de novo pela casa lá pela frente. Aqui fica o gás, ó. E aí tem a casinha bonitinha do gás, gente. Tudo tem que ser bonitinho, tá? Ó, chegamos aqui de novo nessa árvore aqui maravilhosa com esse vaso, na ilha. E agora nós vamos entrar na casa. Por quê? Porque tem novidades. Muitos móveis que eram meus lá do apartamento de São Paulo, quando eu me mudei agora, já que eu tô alugando, eu mandei aqui pra casa dos meus pais. Por quê? Porque, na verdade, eu não queria desfazer e eu acho que ficaria lindo, né? Ah, Luf, ser apegado é diferente, pessoal. É porque tem coisas que eu trouxe na mala, histórias que a gente guarda. Então, estar aqui é estar na nossa família. Então é muito, muito legal. Bom, despedindo aqui desse sol gostoso da entrada, depois nós vamos atravessar aquele portãozinho. E vocês vão conhecer hoje, pela primeira vez, a casa de Silvani. Vou mostrar um pedaço pra ela. Muita gente fala, você já mostrou tanto a casa da sua mãe. Cadê a sua casa? Agora chegou a hora de mostrar a casa. Vamos mostrar a casa dela. Bom, a primeira coisa aqui, ó, que a gente já chega é a mesa. A mesa que antes estava com essas cadeiras cinzas, agora vieram essas cadeiras aqui, que são as cadeiras muito lindas que eu tinha no meu outro apartamento, que são design italiano. E aí a gente trouxe pra cá e ficou lindo. Mas vocês estão preparadas e preparados para ver o que vocês estão... Três, dois, um... Tchanam! Olha quem tá aqui! Que coisa mais linda! Não tinha jeito de jogar fora, né? Fica capaz, imagina. A hora que você falou que ia tirar os seus móveis, porque ia alugar, a gente ia com a mesa, manda pra cá. Não, esse daqui era a minha... Gente, o que eu tentei encaixar esse sofá na minha casa nova e não tinha jeito. E o meu maior sofrimento... E eu não consegui imaginar alugando o apartamento, alguém ia furar, estragar, etc e tal. Agora, assim, o que eu não imaginava é o quão perfeito ele ia ficar aqui, né? Ele tá muito lindo. O que você acha, Tete? Ele completou a sala, que tava mesmo alguma coisa faltando. E era ele. E era ele, é muito lindo. Então, esse aqui é o Chesterfield, né, gente? Que é um clássico e que é, na verdade, o primeiro sofá que eu sempre quis ter. E ele tá aqui como uma grande escultura no centro da casa, que é muito lindo. Outra coisa que tá também são os banquinhos que eu ganhei de presente de vocês, seguidores aí. E a gente tem aqui esse tapete que eu comprei da mão do artesão na Índia. E trouxemos esse tapete na mala. Então, tipo, ele tem realmente muita história. E olha como essa salinha ficou muito, muito legal. É aqui que você conversa com a galera, quando vem visita? Ah, quando tem visita é aqui, que a televisão é do lado de lá. Aqui é o lugar das visitas. E é legal desse imóvel também, porque esse imóvel ali, ele teve na minha casa, acho que desde que eu casei, né, mãe? Desde que eu me casei. E também, quando ela montou essa salinha, eu falei, ah, mãe, a gente tem que trazer pra cá, porque tem tudo a ver. Não, mas ele não tava na sua sala só por ele estar na sua sala, ele já tá na família há muitos anos, né? Ah, não, sim, muitos anos. Era deles há muitos, eu nem sei quanto tempo, né? Aí foi pra minha casa quando eu me casei, e agora eu falei, não, faço questão de devolver pra voltar pra casa deles. Tá vendo? Foi lindo, olha como completou. Completou e tá a coisa mais linda. É um imóvel que já existe há muito tempo. Desde que você casou, mãe, você tem? Não, 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 uns 40 anos, 45 anos, por aí deve ter. Olha, tá vendo, gente? Isso na família. E aqui a gente tem esse tapete. Esse tapete eu trouxe da Turquia, também, na mala. Tá vendo que coisa mais linda? Então tá tudo aqui, gente, ó. Olha que máximo. Tô com saudade. A casa, eu tô muito orgulhoso, tá vivo? Porque ela tá muito linda. Tá toda gostosa com essa luz linda. Tem toda aqui, olha aqui, gente, mas é muita metideza. Olha o que que tá acontecendo aqui na nossa frente, que é a coleção toda nova agora. Da Electrolux. E eu tô muito feliz. E a gente adora. A gente usa muito elas nos nossos vídeos do Boas Ideias. A gente ficou muito mentida com esses modos. Fiz uma jocos eletrodomésticos. A gente adora. A gente faz bolos e faz cafezinho e faz tudo. Eu vou aproveitar que a gente tá aqui, então, pra poder falar pra vocês que ela tá com um design todo novo. Você tá vendo? E ela é fosca. Essa linha toda agora, ela é fosca e com esse design especial. Tá vendo? Depois eu vou contar mais pra vocês dela, tá bom? Bom, aí a gente tá aqui. A cozinha é sempre linda. Silvane, pegando uma aguinha aqui. Pegando uma aguinha pra mãe. Talvez eu não tenha mostrado muito bem pra vocês a área de serviço, mas olha que legal. Fizemos aqui uma nova reorganização que vocês não viram. Da outra vez, os vidros estavam todos certinhos. Olha como agora eles todos diferentes, tamanhos, organizados, como se fosse uma grande baguncinha organizada. Ele fica mais bonito, né Sil? É, e fica tudo à mão, né? Ficou tão prático. No início, quando você falou assim, ah, vamos colocar assim, eu falava, ai gente, será, né? Que a gente tá com aquela coisinha tudo organizadinha. Mas quando colocou e a gente foi usando e foi vendo como era prático e fica bem mais bonito mesmo. Então, gente, uma regra e um ensinamento pra vocês de decoração. Às vezes, o desorganizado é a melhor organização. É o caso que, em vez de colocar todos os grandes atrás, os médios na frente, não sei o que lá, essa baguncinha pode ser um grande... trunfo aqui, mais eletrodomésticos e chegamos aqui na área de serviço, que dá lá pra aquele fundo que a gente estava antes que eu mostrei pra vocês. Tá vendo? Com as frutas aqui. Gente, tá demais. Tá muito lindo. Ah, Lúcia, você não vai mostrar o telhado? Vou, gente. Vocês falaram tanto desse telhado. E aí? A manutenção, não tem manutenção, né? Por enquanto, não tivemos nenhuma manutenção, né? Tá tudo tranquilo. Se eu vim ainda, não deu tempo de manutenção, eu acho que não vai ter grandes... Não. Então, eu vou falar pra vocês aqui uma coisa que eu achei que eu precisava ter falado, que é a iluminação. Vocês estão vendo essas luzes aqui, retas? Elas são as luzes que iluminam a cozinha, quando está cozinhando. E elas estão em cima da bancada, na direção em cima da bancada, tá vendo? E isso é pra poder iluminar toda a bancada para cozinhar. Então, ela é uma luz funcional, que é diferente das outras luzes, que são luzes decorativas também. Mas, é claro que elas são funcionais, mas também essa daqui, ela tem até uma tonalidade mais clara. É, não é verdade, né? E ela tem um design fininho, que foi o que a gente pensou, né? Na época que você estava escolhendo, pra justamente não brigar com as persianas, tudo. Então, um botone bem fininho ali, discreto, né? Exatamente. Então, olha aí, ó. Fica a dica quando você for fazer iluminação da sua cozinha, pra que ela seja, assim, discreta. Olha, gente, fala sério. Quando eu entrei aqui nesse banheiro ontem à noite, quando eu cheguei, eu não acreditei. Eu tinha visto que tá lindo, tá tão perfumado. Eu queria que vocês estivessem sentindo o cheirinho. Bom, lembra que o teto é de madeira e tudo direitinho. Agora, olha o meu orgulho, tá? Porque eu cheguei e estava todo assim, olha. Olha, os perfuminhos ali, a nossa docol aqui, incrível, toda puxando a cor. E através dessa, por causa dessa história que nós escolhemos, toda a decoração foi feita no preto. Então, tem essa mesinha ou suporte aqui da Vazap também, que é daquele plástico reciclado, né? E aqui foi colocado esse vaso de plantas do lado do vaso. Isso foi muito legal. Eu falei, gente, eu não pensei nisso. Isso daqui foi uma coisa muito legal que eu fiquei feliz que a minha mãe fez. E esse tapetinho era o tapetinho do meu banheiro lá de São Paulo também, que tá aqui. Que tá lindo. E ali tudo, até o shampoo também seguindo a mesma cor. Também foi colocado grades de telas de mosquiteiro e tudo. Então, tudo puxado pro preto. Então, olha só que interessante. Não existe uma mistura grande de cores. Até a toalha tá com branco e preto, tá vendo? Então, isso é uma dica muito importante pra você. Eu vou contar uma coisa pra você. Você não vai acreditar. Eu tava conversando com a minha mãe agora e ela contando que desde quando a minha irmã era, eu acho que nem era nascida, há 44 anos atrás, ela tem uma muda de planta. E essa muda, ela planta desde então. É verdade, mãe? Cada vez que muda, leva a mudinha no vasinho. Leva a mudinha no vasinho. Aí ela já chegou até aqui. Há 44 anos. Então, eu vou te mostrar que planta é essa. Qual é a mãe? Ela chama trevo roxo. Esse trevo roxo está há 44 anos com Teresinha. Então, cada vez que tem uma muda, ela dá umas batatinhas. Eu guardo a batatinha e planto em outro vasinho, ela vai transformando. Olha que máximo. Bom, então agora a gente vai fazer a travessia do portãozinho, porque a gente vai conhecer um pedacinho da casa da Silvani, porque vai ter um momento que a gente vai mostrar a casa toda. Mas tá aqui, ó. Tá aqui o portão. Recebe a gente, hein, pessoa? Tem café aí, Virgínia? Tem café, Virgínia? Tem, vem cá. Ó, primeiro que legal que ela fez aqui também com os vasos da WhatsApp aqui, já justamente pra fazer essa conexão com a casa. Olha que legal. Conta aqui, Sil. É, então, aí a gente tinha pensado nisso, né? Como que a gente ia unir aqui pra lá, mas aqui não tinha jardim. Então, os vasos vieram e completaram aqui, fez realmente essa passagem aqui desse jardim pra lá. Olha lá, gente, a vista como é legal. E tá aqui essa passagem. É muito legal que quem fez esse portãozinho de madeira foi justamente o meu cunhado, o Valdinei, e você também, né, Sil? É, a gente fez junto e ele fez mais, né? Mas tava junto. Então, eu adoro essa parte de ripado aqui em casa. A gente sempre faz tudo aqui em casa, a gente faz. A gente adora botar a mão na massa. Então, fizemos o ripado. Tá vendo, gente, que legal? Nessa área aqui. Inclusive, aqui também é uma casinha de madeira aqui, que é uma casinha de apoio da casa aqui, essa área de churrasqueira e tal. E olha que legal, essa mesa também foi feita por eles, com essas cadeiras aqui todas garimpar. E era da minha sogra, na época, né, foi dela. E quando a gente se mudou pra cá, a gente tava meio sem grana pra falar, ai, dá aí. Aí ela deu as cadeiras, a mãe reformou as cadeiras. Então, é tudo assim, a gente gosta de fazer as coisas aqui em casa, sabe? Então, tudo tem a nossa mão. Ai, que delícia. E aí, a gente vai passando pra cá. Olha que linda que estão as plantas também aqui. E os vasos. Olha aqui, ó. Sil? Tem coisas nuvens aqui. Quem é? Olha que legal que eu tô vendo aqui. Vocês têm noção do quanto eu fiquei feliz ontem, quando eu cheguei aqui e vi essa identificação. Quem é que já está reconhecendo antes de eu falar o que que tá acontecendo aqui? Olha que linda que tá, gente. É. Hein? Já sabem? Então, a Silvânia vai contar pra gente aqui. O que que foi? Eu falei que devia ter o antes e depois, né? Não teve o antes e depois. Mas quando chegaram os móveis, quando ele falou que queria mandar, eu falei, gente, aquele buffet é meu. Já falei, não vai voltar na casa da mãe. Porque eu precisava de um, lembra? Eu comentava com você que eu queria fazer um mesmo. Então, ele veio pra cá e completou. Ficou incrível aqui. Pra quem não está entendendo, esses móveis aqui, esse móvel, essa poltrona, esse tapete e aquela luminária, o quadro, eles eram do meu apartamento de São Paulo. E mais uma vez, a gente redefiniu, ressignificou a decoração e está na família e eu tô muito feliz porque tinha tudo a ver com a sua casa, né? Porque até você tava comentando sobre isso, né? E eu acho que há móveis que você pode realmente se desfazer, digamos, mas há outros que eles têm história, eles têm o design, eles têm qualidade, que não pode simplesmente, né, deixar. Então, a gente trouxe pra cá, claro, né, Eladine? E olha só como esse quadro que lá na minha casa, ele era gigante, ele ficou pequenininho e parece uma grande janela mesmo, necessária aqui nessa parede. E olha que incrível essa organização aqui, olha, vocês estão vendo? Tem o vaso, né, que é também essa linha da WhatsApp com a luminária que já foi uma reforma do meu pai. É. Que ela tava enferrujada e aí ele passou, o antiferrujo ficou preto, ficou lindo. Ficou, ficou. Quando chegou, a primeira coisa que ele falou, vamos ter que reformar isso porque o pai gosta de reformar tudo. Aí eu falei, vamos ver com o Lupe primeiro. Aí ele falou, não, vamos reformar. E aí eu falei, ó, mas eu não queria pintar ela, sabe? Porque daí ela ia ficar nova e eu queria ela ainda com aquela carinha de antiga. Aí a gente falou, vamos passar o antiferrujo e vamos ver o que que dá. E aí como ela ficou esse pretinho, eu adorei. Ficou lindo. E esse armário aí também adorei ir atrás de você. Qual que é a história dele? Esse armário também eu já comprei ele usado, eu comprei ele usado e aí ele é lindo, né? Adoro. E essas peças também, todas foram compradas de um casal que tava se desfazendo dessas peças e eu falei, ah, não, então vamos levar pra casa também. E esse pilão aqui, mãe, qual que é a história dele? Ah, esse pilão tem mais de 40 anos, esse pilão foi... Vem cá, olha que lindo, gente. Esse pilão é antigo, ele tinha aquela mão que socava o pilão, mas como as crianças eram tudo pequenas ainda, eu desfiz da mão do pilão e deixei só ele pra não ter que correr isso. Correu isso. Consigo, né, gente? Não dá pra arriscar. Não dá pra entregar. Olha o que que tem aqui, uma peça do Yuki, vem aqui em cima da mesa, tem aqui também mais um conjunto de vases, esse quadro também era da minha casa também, que era muito legal. E olha o que que a gente tem aqui, uma obra do Nando Lozano. Nando, olha como ficou linda a obra aqui nessa parede e olha como foi guardado com todo carinho. Gente, segue o Nando Lozano aí, que é realmente um grande artista que a gente ama. Essa luminária é feita pela minha outra irmã, Mariane Martins, que tem esse trabalho lindo. Acende ali pra gente ver esse... Olha como fica maravilhosa a luminária. Segue aí, gente. Mariane Martins, que é uma super artista. E aqui a gente tem Fabiana Queiroga, olha que linda. Eu amei essa escadinha. Eu adoro ela de diversas formas. É bom isso, né, que a gente pode brincar com essa peça. É muito linda. Tem aqui os passarinhos lá da Serra do Caparaó, que são lindas. E eu quero mostrar pra todo mundo essa pintura linda que você tem aqui, com essa mesa que o meu pai acabou de lixar. Conta aqui. Também uma mesa feita pelo meu marido, que é como eu disse, a gente adora enfiar mão na massa, né? Então ele fez essa mesa e ela tava na nossa área lá de fora. E eu amo tanto ela que eu falo, vamos trazer pra dentro. E ela ficou linda aqui, o pai realmente lixou ela todinha essa semana, até mostrei no nosso perfil. E ela tá aqui, bem linda. E essa pintura é da Luisa Ross, ela é uma artista também, ela faz tudo, ela pintou literalmente a mão mesmo. Ela não desenha antes, ela foi fazendo e ficou muito linda. Eu amo essa parede. Olha aí, gente, que coisa linda. Tem ali em cima uma prateleira que vai e passa acima da porta. Olha lá as obras que vocês conhecem, que a gente gosta. Olha que interessante também. A decoração não está no meio da mesa, e sim ao final da mesa, que é encostada na parede. E aqui a gente tem uma parede com texturas. Inclusive é uma coisa boa de você ensinar no Boas Ideias, né? É, essa parede foi eu que fiz. É uma parede comum, né? Eu falei, ah, vou inventar alguma coisa. E aí eu fiz com stencil e massa corrida e tal. E ela fica assim. Ela já foi de várias cores. Ela vai mudando as cores e a parede vai... É, mas não adianta. Tem que ensinar no canal, não tem, Tereza? Tem, vamos ensinar. A Silvana é boa de ideia. Você também. Vou falar em Boas Ideias e você vai mostrar o seu quarto e a minha... Bora, bora. Tem mais coisa lá de sua, né? Pode ir, Tereza? Vamos lá. Com certeza está tudo bonito. É. Aí aqui também vieram ver aqui suas. Olha aqui, gente. Eu fico tão feliz de ver isso. A minha mesa, que era a minha mesa de trabalho, que está aqui. Mas você tem esse espelho que tem uma história muito legal. Sil, conta. É. Esse espelho, ele era um espelho bem simples, assim, que a gente comprou de uma vizinha que estava se mudando. Eram aquelas moldurinhas bem simples. E aí depois que acabou a obra da casa, a gente falou, ah, vamos aproveitar umas madeiras da casa e vamos fazer uma moldura nova. E aí fizemos. Até mostramos no nosso canal também o dia que a gente fez. Então pode ver lá no Boas Ideias que vocês vão ver como que faz. Porque isso daqui é resto de madeira da obra que foi feito aqui. Então quando ela diz, por isso que eu falo, gente, às vezes você compra um espelho baratinho, mas você faz uma intervenção e aí você tem algo incrível. É, é bem aquilo que você falou, né, como transformar uma coisa de cem reais em mil, porque é bem isso. A gente comprou, acho que foi por isso mesmo, cento e poucos reais. E de repente fica uma peça bem bonita, que se você fosse comprar ela hoje... Seria mil reais. É, seria mais ou menos bonito. E aqui? Ela gosta tanto de criar e inventar coisas que ela pegou duas portas de armário e fez uma prateleira. É. Ai, isso era porta de armário? Não, na verdade elas eram duas janelas daqui da minha casa. Olha, as janelas originais da casa eram de madeira. Que legal. E aí eu tirei as partes de vidro e a gente colocou as cordinhas e fez. Que legal. Naquela época não tinha boas ideias, agora vou ter que fazer de novo. Faz agora. Olha que legal. Gente, ou seja, nada você desperdiça. É. Essa ideia de fazer com as janelinhas ficou incrível nisso. E quando você acende a luminária, com certeza também passa a luz pra baixo, que é ótimo. É isso, exatamente. Deixa eu acender pra vocês verem. Olha, como ela ilumina pra baixo porque ela é de vidro. É. Parabéns. E lá também é uma obra da minha outra irmã, tá vendo? E uma coisa interessante também de falar, por exemplo, igual essas plantinhas secas aqui, ela dá um efeito tão lindo, né? E ela era uma folhinha de uma moreia seca que tava lá fora. Fala, vou colocar ali, vou ver o que vai dar. E olha que bonito que fica o efeito, né? É, e esse vidro, né? Que lindo, maravilhoso, né? Adorei. Gente, ou seja, eu quero dizer pra vocês... Ah! Essa colcha também! Eu não tinha visto! Que lindo que ficou, Sil! É, a sua colcha também veio pra cá. Uau! E essa colcha, ela é de linho puro e ela é um linho com duas cores, que ela pode usar um verde mais escuro e um verde mais claro, que era a colcha da minha cama. Só que o meu colchão agora é maior. E aí eu mandei de presente e o que que acontece? Ela é da Marengo Decor. Quero muito que vocês sigam aí, Marengo Decor. Porque realmente é muito chique, né Sil? Ela é muito linda, linda, confortável, porque a gente dorme com ela, né? É. E ela completou toda a cor aqui do quarto. Porque a gente... Eu tô mudando muito pra essas cores, eu tô adorando essas cores. Então completou. A cama que era dos nossos pais também. Tá vendo? Tá aqui desde que a gente se casou. Uma prancha de surf, ali é um quadro que a minha irmã pintou. Ou seja, vocês vão ficar mandando mensagem pra ela mostrar mais da casa depois. Detalhes, né? É. O macramê da mãe ali. O macramê. O macramê. Aliás, isso aqui era um tampo de um cesto que era meu, né? Não era a cara dela. Mas como nada se perde e tudo se transforma, virou um quadrinho de parede com o macramê. É. E aqui ficou sendo minha prateleira de maquiagem. Adorei. Ainda vez que eu me maquiar eu boto aqui. E a gente vai poder mostrar o quarto do Bruno? Pode, vai lá. Olha lá, gente. Ali era pra guardar fios e tudo e ela guardou maquiagem. Ficou ótimo. Ah, então eu fiquei assim, eu vou trazer computador pro meu quarto não, né? Não, não. Tá vendo? Mas isso mostra o quanto a gente pode e deve ressignificar. Ela foi criada pra ser uma mesa de trabalho, por isso tem história de esconder os fios, mas ela não se limita a isso. Igual a gente, tá, gente? A gente não se limita só as coisas, não. Ó, quarto de criança é quarto de criança aí. Sempre tem uma baguncinha. Vamos lá. Esse aqui é o quarto do Bruno. Olha, gente, mas é incrível, vai. Eu amo esse quarto. Desde quando eu engravidei, logo que eu engravidei, eu falei, eu quero um quarto de criança que não seja de bebê, que você quer a carinha de bebezinho. Então o quarto dele sempre foi colorido, sempre foi assim, não tinha uma cor assim só, né? Ó, tá vendo? Você só utiliza esses pauzinhos aqui, coloca no lugar onde você quiser e aí você compõe diferentes formas a sua prateleira. Olha essa cadeirinha da Maze Design, gente, que demais. Que também foi aqui um presente pro Bruno, olha que coisa mais linda. O Bruno é apaixonado nessa cadeira, apaixonado. Ele senta ali e fica brincando. É. E o legal aqui do quarto dele, que eu acho também bem interessante de falar pra quem tem criança, é que todos os aniversários do Bruno estão representados nesse quarto. Todos, é. Ali em cima, por exemplo, foi do primeiro aniversário. Ai, que legal. Então aquilo ali era um bolo falso que eu tinha feito pra ele, todo de feltro. Então aquilo ali é o primeiro aniversário. Que legal. Olha o tamanho da prancha. É, cara, ali é uma prancha de stand-up. E essas nuvens? Foi eu e o Valdinei que fizemos também quando eu tava grávida. E a cama é uma cabaninha, gente. Então a cama do Bruno, ela foi se transformando. Ela era um berço. Aí tá. Deixou o berço e a gente fez uma mini cama. Aí tinha essa estrutura. Aí quando ele cresceu, não cabia mais a mini cama. A gente teve uma cama normal, mas mantemos a estrutura. E aí ele tem a... Agora eu acabei de ver uma coisa emocionante. Vocês estão vendo aqui essas libélulas? Elas são luzes, na verdade. E isso daqui foi um presente que eu trouxe de Londres. Pra Silvani, muitos e muitos e muitos anos atrás que nem existia o Bruno. Nem existia o Bruno de acender pra vocês verem. Que legal. Nem sonhava com o Bruno ainda. E ela tá aqui, bem linda. E ele adora também a noite acender meu abajur. Olha que coisa linda, gente. É muito emocionante saber que, cara, tipo, muitos anos atrás eu te trouxe. Você tem até hoje. Sim. E hoje tá no quarto do seu filho. É, então. Isso é muito legal. E aí também esse daqui que você mandou agora, que ele é apaixonado também. Olha, gente, da Amaze Design também. Olha que lindo. É, na baleinha ele adora. Muito lindo. E é assim. O quarto dele, como eu falo, é tudo representado aqui. Então tem aniversário de um ano, de dois, de três. Todas as decorações que eu vou fazendo eu vou trazendo pra cá. E aí eu já ando fazendo a decoração. Esse foi do último ano. Esse foi do último ano. Mas já teve. Esse daqui foi do outro ano. E aí foi indo. Isso é legal, gente. Tá vendo? Estilizar as decorações que você já gasta pra fazer do aniversário, para decorar o quarto ao longo do tempo. E é legal assim, porque como é criança, ele não tem que ficar um tema só. Então ali tem do segundo aniversário, terceiro aniversário, segundo, que era de carrinho. Aí o outro de dinossauro e assim. E quando eu faço a decoração, porque eu gosto de fazer as peças de decoração, quando eu faço eu já penso onde eu vou botar no quarto dele, sabe? Essa ideia foi ótima. Porque eu não gosto de exageros, então de decoração, então vai de pouquinho... Tem uma outra ótima de ideias que eu vou contar pra vocês. Vocês estão vendo esse guarda-roupa aqui, ó? Que é um guarda-roupa simples, branco, desse que você acha em qualquer lugar? Pois é. Lá no escritório deles, a gente mudou esse guarda-roupa exatamente como isso, que ela vai te dar essa ótima ideia agora. É mesmo? Pode? Deixa eu ver se pode, gente. Valdinei. Vou mostrar só ele. Não mostra o resto. Tcharam! Olha que teto bonito. É, que teto aqui. Não, mas aqui eu já vou mostrar de cima que ela já fez uma pintura aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu vou mostrar rapidinho. Mas olha aqui, ó, isso daqui que eu queria mostrar pra vocês. Ele era um guarda-roupa, você tá vendo que tem aqui as gavetas, etc e tal. Só que, inclusive, foi durante um Pitacos que eu fiz isso aqui com ela e com o Valdinei, onde a gente tirou as portas. Você tá vendo que foram tiradas quatro portas aqui e aí se transformou numa estante. E ele era amarelinho, né? Aquela madeirinha amarelinha, né? Era amarelinho desses, bem simples mesmo. E aí a gente pintou ele com tinta pra madeira, né? Pintamos ele e colocou as prateleiras e fomos transformando ele em outra coisa. E pintou aqui nesse cobre que ficou lindo. É, puxador. Ou seja, se você tiver um armário simples, desses bem simples e que você pode transformar, tá aí a estante que você tava querendo. Você não queria alguma coisa boa de ideia? Então, vem com a gente o que você acha. Outra coisa que é uma ótima de ideia também foi essa cama que virou o sofá aqui. Fala a verdade. Esse foi bem legal. Eu até cheguei a mostrar no canal, foi até no Instagram, mas foi muito rápido. Porque quando eu peço pro meu marido fazer, quando eu ver ele já fez, né? Aí eu não consegui gravar. Mas ele era uma cama que também foi do apartamento deles, agora a última cama que eles tiveram, a mãe e o pai, né? E aí a gente não tinha onde botar cama aqui. Então a gente transformou essa cama, né? Num banco. Num banco, ó. O que foi feito? Só foi cortado o tamanho exato que queria, juntou o final da cama e cortou o colchão também dentro dessa história. Ou seja, tá perfeito aqui. É, foi ótimo. E aquele imóvel também é da época que eu falei pra vocês da espiral, que eu saí, fui pra Londres, ele era a sapateira da minha casa. Mas olha como você tem, quando você tem um imóvel bonito, ele serve e ele é atemporal. Muito legal, né gente? Vocês conheceram então hoje a casa da minha irmã. As casas boas, né? E agora a gente tá aqui de volta no jardim. Isso talvez não, isso é com certeza uma das coisas mais abençoadas que a gente poderia desejar na vida, que era justamente essa proximidade, esse amor, esse carinho. E mais uma vez, muito obrigado a vocês por tantas mensagens de amor, de carinho que vocês enviaram, de perguntas sobre detalhes aqui da casa. Eu espero que hoje vocês tenham visto e respondido algumas outras perguntas aí que a gente não conseguiu responder. Deixa eu só saindo do sol aqui, vem cá aí, acho que agora melhorou. Mas então, hoje eu quero de novo chamar vocês para seguir aí o canal Boas de Ideias. Vem com a gente! Tá? E vocês podem fazer perguntas também lá que elas vão te respondendo. É, eu fico só comentando que a gente também quer agradecer vocês, porque no nosso canal também o pessoal veio falando muito bem da casa deles e perguntando detalhes. E a gente recebe muita mensagem de carinho no nosso canal, então a gente fica muito feliz. Obrigada! E obrigado pelos elogios! Figurinha! Tchau gente, obrigado! Tchau! 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 Tchau!